olá olá pessoal beleza seja bem-vindos aqui no canal novamente hoje a gente vai falar de edição mágica nova novidade que tem no canva e que faz maior sucesso aí olha só antes de tudo então quero só te fazer o convite aqui para que você clique aí claro e se inscrever se você tiver interesse em saber tudo sobre marketing digital renda extra inteligência artificial tá segundo esses assuntos faz sentido para você clicar não custa nada se inscrever no canal só não esquece de ativar as notificações beleza então vamos lá para a tela para mim mostrar para você falar contigo como funciona essa função aí a edição mágica tá mas eu quero deixar só uma boa só colocar uma breve falar um pouco breve sobre o que é isso tá suponhamos que eu tô com essa camiseta aqui eu quero jogar um terno por cima você acredita que isso é possível só colocando um comando lá no canva o canva é você que usa o cão ele faz isso é inteligência artificial tá tá demais então é isso mesmo você pode colocar é eu tô com essa camiseta posso tá colocando lá e fazendo várias edições tá colocando eu com essa camiseta que pediu para que a inteligência artificial mude a cor dela coloque uma já que vire uma aparentemente fica com uma jaqueta com um terno é várias coisas você pode conseguir mudar ali com a inteligência artificial simplesmente colocando um comando bom vamos lá na tela eu vou mostrar para você ir para testem eu vou usar uma foto minha que eu vou colocar lá agora com essa roupa mesmo aqui e eu vou pedir para mudar a cor inclusive vou fazer uma fotinha agora mesmo aqui tá vou fazer uma foto aqui ó vou mandar para o colocar o meu celular depois ali e vamos conferir como que eu vou pedir para mudar a cor dela tá então vamos lá muito bem pessoal olha só tô abrindo canva aqui já estou aqui esse post aqui por exemplo essa também o thumbnail que eu fiz para o canal do YouTube no vídeo anterior foi sobre a captura de texto como usar eu usei aqui ó é uma camiseta branca com tal mas pedir para inteligência artificial jogar aqui uma jaqueta por cima olha que legal tá e agora eu vou fazer o seguinte vamos mudar aqui na verdade eu vou pegar uma outra vou criar uma outra thumbnail aqui é para usar aqui o mágico né então eu vou pegar essa aqui só vou aproveitar aqui o símbolo do canva vou colocar aqui vou vou vai aqui ó é o vídeo é como mudar ali mas eu já vou aproveitar vai já ser um vídeozinho para mostrar como criar como criar também mostrando aqui aqui como criar o o o uma thumbnail olha só clicar aqui deixa eu ver aqui então vamos lá e de de são na dica como usar aí ó até que vai ficar legal e olha só vou pegar aqui uma imagem uma foto que ela que eu falei que para vocês que ia fazer então eu peguei a foto aqui que eu falei que ia fazer a fotinha eu vou colocar já vou colocar aqui olha aqui só ficou pequena foto né eu vou colocar aqui ó e olha só essa foto aqui tá eu vou pedir para aqui inteligência artificial agora vamos lá é essa função aqui tá essa função aqui que a gente usa edição mágica tá edição mágica você clica aí eu pode ver aqui ó o que que eu tenho que fazer primeiro eu tenho que selecionar o que eu vou mudar tá então aqui seria o que aqui minha camiseta né ó começar aqui pela minha camiseta ó pegar aqui ó tem que ser que tem que ter bastante calma aqui ó por exemplo aqui já fiz errado então opa pegar bem aqui ó tem que pegar bem aqui ó tem que pegar bem aqui não pode passar nada para fora porque senão é a imagem sai meio que borrada apesar de que dá para nós tirar o fundo também depois mas vamos tentar fazer bem certinho aqui aumento o tamanho agora aqui eu falei interno ó agora a gente clica aqui ó continuar e a gente coloca aqui escreve o que que a gente quer colocar agora aqui eu vou colocar terno maro o azul terno azul eu clico em gerar é que eu passei um pouco demais aqui até né mas vamos ver o que ele vai nos proporcionar aqui olha aí olha saí aqui com terninho ali ó ó tem ó ele criou aqui umas ideias aqui ó né ó tem esse aqui esse aqui eu posso criar aqui ó gerar novos resultados se eu não gostei nenhum desses eu posso criar pedir para que ele crie novas novos resultados novas são novas é que ficou até pior por exemplo por exemplo olha isso não se nada a ver tá vamos lá vamos ver o que vai dar agora novos resultados não tá sendo muito legal né talvez se você usar o comando em inglês talvez bem provável que saia melhor que eu vou colocar o azul azul da camiseta vamos ver olha ele tá aqui esse comando ele mudar a cor da camiseta ficou legal olha aqui ó é bem bem diferente da que eu tenho essa aqui eu vou deixar essa aqui vou colocar como pronto e olha aí dá para vocês observar aqui então a original aqui ó e ver cadê aqui olha aqui para vocês perceber a diferença né uma da outra tá e também claro agora para ficar melhor vou tirar o fundo mas é dessa forma então a ideia da edição mágica tá para que você consiga mudar aí né a cor o estilo o formato do que você está usando colocar muito mais outras coisas beleza muito bem muito bem espero que tenham entendido a ideia aí não ficou muito legal ali no terno e jaqueta mas a cor da tua roupa isso aquilo se encaixa muito legal faça teus testes tente utilizar também algumas palavras os prompts e comandos em formato em inglês quem sabe sejam até melhores tá faça seu teste aí agora começa a utilizar são novidades são coisas legais que o canva fornece tem aí dentro tá então lembra lembrando observação lembrando que esses essas novidades atualizações no canva é o canva pro tá então verifica aí se o seu canva é o pro se não tenta fazer uma atualização aí porque é bem legal tem muitas novidades surgindo aí no canva pro grande abraço até o próximo vídeo tchau tchau tchau